Eu vou pegar ela, fantasia, lingerie Depois do motel, o semblante que quer sorrir Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai ligar de novo, a chama no zap Vai pagar a porra da conta com a xericaz Vai ligar de novo, a chama no zap Vai pagar a porra da conta com a xericaz Vai ligar de novo, a chama no zap Vai pagar a porra da conta com a xericaz Se for se chora na pira, ela vai pra um nobuchetão Se for se chora na pira, ela vai pra um nobuchetão Joga essa checa, sua filha da puta Sentando na glock no pau de ladrão Joga essa checa, sua filha da puta Sentando na glock no pau de ladrão Joga essa checa, sua filha da puta Sentando na glock no pau de ladrão Joga essa checa, sua filha da puta Sentando na glock no pau de ladrão Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai ligar de novo, a chama no zap Vai pagar a porra da conta com a xericaz Vai ligar de novo, a chama no zap Vai pagar a porra da conta com a xericaz Se for se chora na pira, ela vai pra um nobuchetão Se for se chora na pira, ela vai pra um nobuchetão Joga essa checa, sua filha da puta Sentando na glock no pau de ladrão Joga essa checa, sua filha da puta Sentando na glock no pau de ladrão Joga essa checa, sua filha da puta Sentando na glock no pau de ladrão Joga essa checa, sua filha da puta Sentando na glock no pau de ladrão Tô de ladrão